Olá, bom dia. Vamos assinar hoje o procedimento para gravar o PIC aqui, tá gente? Então a gente vai conectar aqui o PIC numa porta USB do seu computador, de preferência aqui de as portas USB que tá ligado a máquina, né? A placa-mãe do computador, tá? Se for um desktop na parte traseira, que é a parte USB, agora a gente vai vir aqui, ó, o MPLAB, né, ó, o programa. O programa, né, select, aí vai aqui, ó, selecionar aqui, ó, ó, em programa, depois está o MPLAB, tá? Que acompanha o CD. Programa select, vem aqui no PIC, kit 2, ó, dá um zoom aqui, gente, PIC, kit 2. Aqui no caso aqui, a gente vai gravar o primeiro aqui, ó, o 16F876A, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, no configure, select device, aí vai abrir essa janelinha aqui, ó, a gente vai selecionar aqui o PIC, ó, 16F876A, seria que ele vai deixar um indicativo verde aqui, ó, que ele grava, tá? A gente vai dar um OK aqui, assim que a gente dá um OK, ele vai dar uma resposta no gravador aqui, ó, dizendo que está pronto aqui, tá? Ok? Agora a gente vai importar um arquivo aqui, ó, sempre em Hexa, tá? File, import, você vai abrir uma janelinha que eu já deixei pronto aqui, né, ó, a gente vai selecionar o PIC que a gente quer gravar, o programa em Hexa aqui, tá? Aqui, ó, selecionei aqui, ó, 16F876A, aí eu selecionei ele aqui, ele vai ficar atrás já de azul, e vou dar um OK aqui, um abrir, tá? Ele já importou o programa, agora pra gente ter uma ideia aqui, deixa eu abrir aqui um manualzinho, né, que acompanha o produto, manual, só pra gente dar uma olhadinha aqui, eu tentei uma configuração pra fazer de jumpers aqui, tá? Nós temos duas versões de gravador aqui, né, aqui ó, aqui ó, abriu o manualzinho do nosso gravador, tá? A gente vai vir aqui, ó, na matriz de jumper, a parte que interessa, Pra cada pique Ele vai ter uma matriz de jumper Desejável, tá gente? Pra gente poder gravar aqui, tá? Explicativo Que é muito comum a gente Não configurar aqui E não funcionar Aqui tem os tipos de desenhos de pique, né? No caso aqui, a gente vai gravar aqui É um de 28 pinos Então a gente vai se enquadrar aqui, ó Nessa tela aqui, tá? A versão da placa que nós estamos testando É essa daqui, ó Então você vai fechar esse jumper aqui E esses dois jumpers aqui, ó Vamos abrir aqui pra gente ver aqui, ó Ó, o jumper aqui fechado E os dois jumpers aqui fechados Correspondente é o da placa aqui, ó Você pode colocar o desse pra gente ver aqui, ó Tá vendo, ó, jumper e jumper Feito isso aqui A gente vai voltar pro MPLAB Outro MPLAB, a gente vai vir aqui, ó Program, Settings Aí você deixa desflagado, tá vendo, ó Os avisos aqui, ó Deixa todos desticados Será que DVD VDD também deixa desticado, ó Conforme essa configuração na tela aqui, tá gente, ó Tá vendo? Tudo desticado Os avisos também deixa desticado Aí dá um OK Tá? Aí já atualizou ali, ó Tá vendo, ó PIC, kit pronto Aqui, ó Agora a gente vai inserir o PIC aqui em questão, ó Ó, eu fiz a importação do programa Conectei, né Agora vou conectar o PIC aqui, ó Na janelinha, né Pra gente ver aqui, ó Feito isso, ó O fran... Tá o franjo do PIC aqui, ó Pra cima, né Junto do soquete aqui E voltar a gravar Vou dar duas vezes aqui Primeiro eu apontando pro software, né, ó Eu venho aqui, ó Em programa E programar Vamos ver o que acontece aqui, ó Bem muito rápido, ó Programar, ó Também corre a barrinha verde, ó Dizendo que gravou Olha as mensagens de erro aqui, ó Nenhuma mensagem de erro, né Não sei se dá pra ver direitinho aqui E agora vou simular de novo a gravação Só pra gente ver o que acontece com o PIC aqui, ó Programa Ó Ele pisca o vermelho de ocupado Carregando os dados E já foi Vai apagar o vermelho e já gravou Tá, ó Vem aqui, ó Tá vendo Vou simular de novo com a telinha pronta aqui, ó Parada aqui, ó Programa Selecionando Verificando e gravou Vou dar agora um verifique aqui, ó Tá bem na tela aqui Um verifique Tá Como que acontece com o PIC aqui, ó Ele vai gravar o que ele tá escrito O que tá gravado lá Ó Verificando os dados Ok, ó Verificação, configuração de memória Tudo ok Agora nós vamos selecionar um outro PIC, ó Esse vizinho aqui, ó Que é o 16F877A Então eu vim aqui no Configure Como é um outro PIC, né Ó Vim aqui, ó Configure Select Device Vou selecionar outro PIC aqui Ó, ver se ele grava 16F877A Assim que eu selecionar o PIC aqui, ó Ele vai correr uma mensagem aqui Que ele vai dar uma carga de novo No gravador aqui Com a carga nova desse novo PIC Que nós selecionamos, tá gente Ó, vou dar um Um zoom aqui A gente repara aqui no fundinho Que ele vai atualizar ali, tá, ó Vou dar um ok aqui agora, ó Ó, atualizou a carga Tá, ó Sumiu tudo, ó Aí ele deu uma mensagem aqui, ó O PIC não está detectado Mas tudo bem Agora a gente vai vir aqui, ó Programa Connect Ele vai conectar o PIC, né, ó Ó, legal Vai até bom aparecer, ó Ele deu uma mensagem de erro Tá vendo Quando eu mandei conectar Porque como ele usa A porta aqui USB do computador Para alimentar o circuito Tá vendo Ele dá um alarme Se o PIC estiver conectado aqui, ó Tá vendo Ele deu esse alarme aqui, ó Da tensão, ó Da tensão abaixo Aí ele dá um alarme Agora eu vou tirar o PIC aqui, ó Desconectei o PIC Tá, vou deixar ele estar de ladinho aqui, ó E vou pedir para conectar de novo, ó Vai ver que o alarme vai sumir Programa Connect Ó O alarme desapareceu Tá vendo, ó Dá uma mensagem que tem 5 volts E tá pronto Como nós vamos agora gravar o 16F877A Vou ter que importar um outro programa File Import Tá vendo, ó E vou importar aqui um outro programa, ó O 16F877A é esse aqui, ó Tá Selecionei Vou dar um abrir aqui, ó Abrir Feito isso, ó Eu venho aqui agora, né Configuro o jumper, né Como ele tem 40 pinos A matriz de jumper Já permanece a mesma, tá Vou inserir o PIC Gravando aqui, ó Gravando aqui com a mesma Ó, inseri o PIC aqui, né Certifiquei que ele tá certinho No Sokit ZIF E vou dar um prensar aqui, ó Prensei E vamos gravar agora Tá, vou pôr pra gravar, ó Programa E programar Olha o que acontece Ele vai correr uma barrinha, ó Dizendo que foi tudo bem Vamos ver o que acontece com o gravador aqui novamente, ó Dá um zoom aqui, ó Programar Tá vendo, ó Gravou, agora tudo bem Vou dar um verificar aqui, ó Verificar Olha, ele piscou o verdinho Já verificou Vamos ver o que acontece aqui na tela Aqui, ó Simulando a tela As mensagens aqui, ó Eu vou pedir pra gravar, hein Ó Aqui, ó Pra gravar Programar, tá Vamos ver aqui, ó A mensagem, ó Tá gravando A barrinha corre rapidamente, ó E gravou Agora eu vou pedir pra verificar, ó Programa Verifique Super rápido, ó Quer dizer que não teve erro É isso aí, gente É nossa dica aí Pros gravadores PIX da CERGTEC, tá Produto de ótima qualidade Montagem industrial Facilita muito aqui o uso Pra aplicação em indústrias Estudantes de engenharia Recursos técnicos Ou até mesmo pessoas autodidatas, né Que conhecem muito bem Até mais do que a gente aí Um abraço aí Boa sorte a todos aí Tá aí E curta a nossa página E nossos vídeos aí Até a próxima, gente